...do seu próprio negócio, trabalhando, ganhando dinheiro, bom demais, né? Então seja uma revendedora da SA Semijóias. A SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. Hoje eu escolhi as peças em pérola, porque pérola é um clássico, então você não erra nunca. Mostra aqui, Everton, olha só. Colar, pulseira, brinco, tudo da SA Semijóias. E lembrar pra você que a SA tem uma promoção pra quem quer fazer a abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Olha o número aí na tela, 988-5844-39. Essa promoção é assim, você leva 600 reais em peças, eu disse 600, mas você só vai pagar 255 à vista e compra sem nem sair de casa, porque é tudo pelo WhatsApp. Não perde tempo e manda essa mensagem agora. Não deixa pra depois, aproveita essa oportunidade pra começar o ano aí, ó, com dinheiro no bolso, trabalhando muito com a SA Semijóias.